Você entende o que significa a palavra consagração? Eu penso que é importante entender porque senão não podemos praticá-la. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 35, Paulo diz para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Qual o significado de consagrar-se? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Gente, sou hoje na cidade de Puteoli, na Baía de Nápoles, o lugar onde Atos 28 nos mostra que Paulo, quando sai de Malta num navio, para em Siracusa, na Sicília e depois, quando entra na parte do continente italiano, ele entra exatamente por esse porto aonde estamos. Nesse lugar, eu quero passar para compartilhar uma mensagem da palavra de Deus, trazida da parte do Senhor, pelo próprio Paulo. O texto que nós vamos analisar está em 1 Coríntios, capítulo 7, e eu quero ler do versículo 32 ao 35. O texto sagrado diz Mas o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Paulo não gastaria tempo explicando a importância de consagrar-se ao Senhor, sem nenhum tipo de distração, se consagração não fosse um assunto importante. No entanto, embora seja importante, nem sempre é uma palavra muito compreendida. Ela, na verdade, podemos classificar é uma palavra abrangente. Talvez, quando falamos de consagração, a gente possa incluir três aspectos importantes que juntos compõem a definição do que é consagração. Um dos aspectos que podemos abordar é o que diz respeito à separação. Isso tem muito a ver com santificação. No entanto, um outro que podemos incluir diz respeito à devoção. Isso tem a ver mais com a paixão. No entanto, não podemos separar a característica de oferta. Isso tem mais a ver com adoração. Santificação pode ter uma ênfase maior em um desses aspectos ou pode ter todos os três juntos. Quando o apóstolo Paulo aborda o assunto da consagração, ele vinha ao longo de todo o capítulo 7 de 1ª aos Coríntios falando a respeito do casamento. Ele entra na discussão de ser solteiro ou ser casado e muitas vezes esse texto tem sido mal compreendido. Já vi pessoas falando que Paulo escreveu numa perspectiva preconceituosa. Se isso é verdade e a revelação das escrituras passasse pela distorção do sentimento de um homem, nós não poderíamos recebê-la como palavra de Deus. E nós não podemos escolher que parte dela nos interessa, que parte a gente acha que tem um preconceito e que parte não. Ou aceitamos o todo ou não aceitamos nada. Paulo escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro fala a respeito das cartas de Paulo, nas quais Paulo escreveu com a sua sabedoria e que alguns indoutros distorciam como fazem com as demais escrituras. Pedro já estava reconhecendo as epístolas de Paulo como parte das escrituras nos seus dias. E nós precisamos entender que aqui há uma orientação de Deus. É lógico que é um contexto cultural e há também um contexto específico das circunstâncias que aconteciam naqueles dias. Eu não quero discutir isso a fundo, não temos tempo e nem é o propósito para isso, mas no versículo 26 Paulo diz, Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Paulo deixa claro, por causa da angustiosa situação presente. Há um contexto específico nessa época, onde as perseguições aos cristãos já aconteciam e Paulo está dando um conselho baseado nesse tipo de circunstância. Agora, quando levamos isso em conta, não significa que não haja nenhum tipo de lição a ser extraído. No versículo 32 ele diz, O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Eu não creio que Paulo está falando apenas que o casamento gera preocupações, mas que um casamento naquele contexto geraria preocupações maiores do que as preocupações que normalmente são geradas num contexto completamente diferente. Paulo fala a respeito do homem casado e da mulher casada, empenhando-se, colocando força em agradar um ao outro, porque isso é bíblico e devemos fazer isso entre os cônjuges. No entanto, ele fala da possibilidade de alguém poder se dedicar desimpedidamente ao Senhor, sem nenhum tipo de distração. E ele usa aqui o termo consagração. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que a bíblia não está dizendo, em primeiro lugar, que quem casou não pode se consagrar a Deus. Ele está falando de alguém que pode se consagrar num nível distinto. Segundo, nós precisamos entender que a ideia de consagração vai além da santificação. Santificação tem muito a ver com a obediência, com apartar-se do pecado que, por definição bíblica, é desobediência. No entanto, a consagração muitas vezes nos leva além da santificação, nos leva além de apenas deixar de fazer aquilo que é proibido e muitas vezes nos leva a abrir mão daquilo que seria direito nosso poder usufruir. A consagração, na verdade, nos leva além da santificação. Santificação é permanecer dentro do terreno daquilo que nos foi limitado. É não fazer aquilo que é errado ou proibido. É permanecer dentro de uma ordem que nos foi dada e simplesmente obedecer. Isso já é suficiente para estar distante do pecado. Consagração envolve ir além. E um dos conceitos bíblicos de ir além da obrigação pode ser encontrado em Lucas 17,10. Jesus fala que um servo que faz só aquilo que deveria é um servo inútil. Jesus não queria apenas discutir o que era um servo terreno ou discutir assuntos de aplicação prática para hoje, como, por exemplo, proatividade e iniciativa no trabalho da parte de um empregado. Jesus estava tentando nos ensinar sobre a nossa posição de servos e a dele como Senhor. Se fizermos somente aquilo que somos obrigados a fazer, somos classificados como servos inúteis. Precisamos entender a importância de ir além daquilo que é obrigação. No evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 29, Jesus falando sobre o Pai diz, Eu faço sempre o que lhe agrada. Não é apenas aquilo que eu sou obrigado, mas aquilo que provoca um sorriso de satisfação nesse nosso Deus tão maravilhoso e extraordinário. E na palavra de Deus nós vamos encontrar exemplos de pessoas que foram além da obrigação. Lucas 2,37 fala de uma profetisa chamada Ana. Essa mulher foi casada por sete anos e depois que passou a estar viúva, ela passou a se dedicar noite e dia no templo em oração e jejum. Ela não era obrigada a fazer isso, mas ela foi além da obrigação. Algo que também precisamos compreender é que Deus espera isso de nós. Deus espera que a gente não fique só no terreno da obrigação e que a gente vá além. Podemos entender isso não só pela declaração de Jesus do servo inútil, mas quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos que Deus instituiu, no Velho Testamento, votos de consagração. O capítulo 27 do livro de Levítico e o capítulo 6 do livro de Números eram regras ou leis a respeito da consagração. Por exemplo, em Números 6 a Bíblia fala a respeito do Nazireu. O Nazireu normalmente escolhia ser Nazireu pelo tempo que quisesse. Ele se impunha algumas limitações. Ele, por exemplo, não podia cortar o cabelo, ele não podia comer uva ou beber o vinho ou o fruto da vida, algo que todo mundo podia fazer e se fizesse não era errado. Ele se restringia em relação àquilo. Ele estava indo além daquele lugar de obrigação de todo mundo permanece. Ele estava abrindo mão de algo que nem lhe era proibido, para simplesmente demonstrar, e essa é parte da conotação do entendimento da consagração, para demonstrar tanto a devoção, a paixão por Deus, como esse outro elemento de oferta que é parte da adoração a Deus. Entregar ao Senhor algo importante, algo precioso para nós, mesmo que não seja necessariamente mensurado pela ótica daquilo que classificaríamos como material e econômico. Podemos entender que Deus espera de nós que a gente vá além quando levamos em conta, por exemplo, o assunto do jejum. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 16 a 18, Jesus diz que chegariam dias em que nós jejuaríamos. Ele diz quando jejuarmos. Numa outra ocasião, Jesus disse que enquanto o noivo estava presente, não fazia sentido jejuar, mas chegariam dias em que eles haveriam de jejuar. No entanto, não há um imperativo sequer, uma ordenança bíblica para que nós jejuemos. O crente que nunca jejua, por exemplo, não está em pecado. Ele não está quebrando necessariamente a santificação. Mas aquele que jejua, ele sabe que há uma expectativa de Deus, mesmo que não seja uma ordem, e ele está decidido a satisfazer a expectativa de Deus. Então isso nos leva além da santificação, isso nos faz trilhar um terreno, por exemplo, de paixão, que é a devoção, e também da oferta, que é a adoração. Quando entendemos que a palavra de Deus nos mostra a possibilidade de que nós podemos viver nesse lugar indo além daquilo que é exigido, indo além daquilo que é a obrigação, vamos então entender que há uma expectativa da parte de Deus. Embora esse deve ser o nosso propósito, satisfazer o coração de Deus, a uma consequência que também precisa ser levada em conta. Não podemos confundir o propósito com a consequência, mas a consequência acompanha o propósito quando ele é cumprido. E qual a consequência? É que através da consagração nós podemos abrir caminho para o sobrenatural. Em Josué 3, 5, o Senhor diz, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas através de vós. Nós vemos que depois do jejum de Moisés no monte, ele entra num nível da manifestação de Deus extraordinário. Podemos dizer o mesmo a respeito do jejum de Jesus no deserto. Em Lucas 4, 1, nós vemos que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto e ele foi cheio do Espírito. Mas o versículo 14 de Lucas 4 diz que ele regressou no poder do Espírito. Há uma diferença na condição onde Jesus entra no período de jejum cheio do Espírito e a forma como ele sai no poder do Espírito. Eu gosto de dizer que normalmente quem jejua vai entrar num lugar espiritual em Deus, onde quem não jejua normalmente não entra. Em Mateus 17, 21, quando as pessoas perguntaram a Jesus por que não puder expulsar um demônio, ele tanto fala de incredulidade e falta de fé. Como ele também diz, essa casta não sai a não ser por meio de oração e de jejum. Normalmente, aqueles que jejuam se movem num nível de autoridade, não que a autoridade aumente com o jejum, mas a consciência da autoridade que já temos aumenta. E alguns se movem num nível de autoridade que quem não jejua normalmente não vai experimentar. Consagração é algo extraordinário para satisfazer o coração de Deus e para provocar resultados nas nossas vidas. Então, que possamos entender a sabedoria bíblica e ouvir o conselho de Paulo e consagrar-nos desimpedidamente ao Senhor. Fonczenia de Equip drogas Internação 自 Pose Minha Minha Obrigado.